E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening Meus amigos, no episódio passado nós perdemos o castelo Hito Yoshi Mas nós catamos o castelo Agatha Vai ser mais difícil defender o castelo Agatha do que defender o castelo Hito Yoshi Por um simples motivo, o castelo Agatha tá aqui no meio, né? Dessa província aqui Como que eu vou fazer o castelo Agatha Ser defendido de maneira inteligente? Eu não sei Eu acho que eu vou pegar todo mundo que tá aqui nesse castelo No castelo Tonokori Ou todo mundo... Eu vou pegar meus filhos do castelo Obi E vou mandar pro castelo Agatha Deixa eu ver Transfere eles pra cá Não tem como trocar o Lord, né? Puts, agora que eu tô vendo Acho que eu posso mandar todo mundo que tá aqui Os Yoshihisa lutam bem pra cá Ah, esse aqui não pode ir embora Esse cara aqui não pode vir pra cá, por exemplo Ah, ele pode, pode, pode sim Deixa eu ver Naorriza Shimazo Vai pra cá também Esse castelo aqui Ele precisa tá bem defendido Pra quando a hora chegar Então eu vou tá fazendo isso Confirma Aqui eu também posso transferir alguém daqui pra lá Ah, vamos lá Deixa eu ver aqui Yoshihiga Sagara Ah, deixa eu ver Tem uns caras aqui Que eu preciso mandar pra lá Acho que eu não vou mandar Deixa eu ver Yoshihiga Sagara Lealdade Ah, inteligência Eu vou mandar esse cara aqui Que tem inteligência Vai lá Beleza Mandei uns caras aqui Acho que tá bom Vamos, vamos colocar uns caras aqui Pra atuar como Lorde aqui Colocar o próprio Lorde, né Ah, tem como colocar uns Attendants aqui Vamos lá Esse aqui que tem Gunner Esse aqui também pode ser um Attendant Ah, tem uns líderes Samurais aqui, né Bota esse aqui Ah, não tem mais nenhum líder que eu possa usar Deixa eu ver Aqui já tá todo mundo Aqui já tá a galera do mal aqui Aqui a porradaria vai estancar a Suprema ali Deixa eu ver aqui Ah, vamos colocar uns caras aqui pra gente ganhar O que que seria Flattery? O que que é Flattery? Ah, não Negociação contra os clãs Não quero isso não Ah, vamos colocar um líder Samurai aqui Impregnable Dragoon Vamos colocar líderes guerreiros aqui Samurai líder Immovable Vamos lá Ah, Flattery Eagle Eye Não Deixa eu ver Tem uns caras aqui que tão tipo Ah, esse aqui Toshihisa Shimazu Perfeito O Shimazu quando eles estão juntos Eles são poderosos, né Então é melhor usar eles aqui Deixa eu ver aqui Não posso colocar Dominion aqui Porque tá Tá complicada a situação aqui Ahn Esse cara tá como Lorde ainda de muitos lugares Não, ele já tá Ele tá com um castelo só Eu acho que eu já fiz a transferência correta aqui Não precisa transferir mais nada não Eu poderia colocar um cara que é bom em construir castelo daquele lado lá Acho que seria interessante Inclusive Esse lugar aqui eu não posso trocar ninguém Depois que eles terminam Ah, esse aqui eu acho que eu posso Eu posso colocar um carinha nível baixo aqui Construção civil Deixa eu ver Vou colocar uns guerreiros aqui Bowman Arqueiro Quando tá em elevação ele atira Tem uns caras Vamos fazer o seguinte Esse aqui Esse aqui não pode sair Mas o resto pode sair Eu acho que eu vou tá atirando uns caras aqui Colocando uns guerreiros aqui Deixa eu vir aqui Aqui não dá pra trocar Aqui dá Aqui dá Transferência Vamos ver Transferir daqui pra cá não dá Puxa Não pode selecionar a base principal Droga, hein Não pode selecionar Não pode selecionar essas bases aqui Eu queria que o Eu queria que o Sesai Tivesse uns guerreiros pra lutar com ele Vamos lá Eu queria que ele tivesse uns caras aqui Que liderassem junto com ele Com habilidades boas de combate Ah, deixa eu ver Ele tem uns atendants aqui Bem poderosos Deixa eu ver Flattery Isso aqui é interessante Isso aqui é relacionado a Destruir outras províncias, né Isso aqui seria muito bom Bom, o Sesai é porradeiro É Sesai o nome dele mesmo? Eu sempre esqueço o nome dele Jinshin Sai Porra Nossa, eu não sei o nome do cara Beleza Aqui tá no automático Eu queria que esse castelo fosse um castelo de marcha Ahn Pra ir longe Vamos lá Vamos mexer nos castelos aqui Mudar um pouco as paradas aqui Esse é marcha Esse aqui não tem muito o que fazer Eu posso até buildar defesa Mas vamos ver Esse aqui tá com defesa Mas eu acho que eu vou trocar Esse aqui eu acho que eu vou colocar ataque Porque Eu tô perto do inimigo É melhor atacar Como a gente tá perto do cara É melhor atacar Esse aqui tá como defesa Não tá? Não, tá automático Tem que ser defesa aqui Pronto Constrói fortaleza aqui no castelo Agatha Perfeito, cara Eu tô sem grana Mas eu vou recuperar essa grana Eventualmente Alguns castelos que tão longe Eu preciso fazer marcha, né? Esse aqui tá com um ataque Tem que ser Ah Não tem como Não vai ter como Porque falta, né? Tudo bem Beleza Falta um bônus ali Lealdade Vamos lá Qual que é a proposta desse verme aqui? Eu não vou atacar esse vizinho, cara Para de mandar eu atacar o vizinho, cara Não dá pra atacar esse vizinho, não Tá muito longe Vamos vir aqui em conselho O cara fica mandando atacar o vizinho, cara Ganha honra com os caras aqui Deixa eu ver Vamos colocar honra nesse maluco aqui Esse cara luta muito bem Agora ele vai lutar melhor ainda Vamos lá Batalha também Ganha mais ponto de batalha Mas batalha também Líder samurai Perfeito Só tem maluco foda aqui Política Eu queria poder desativar As políticas Mas Não vai rolar Ah Para desativar a política Eu acredito que a gente precise trocar o lord Ah Lembrei Para desativar uma política A gente tem que vir aqui no conselho, né? Ah Eu preciso de mais comida, galera Deixa eu ver aqui, ó Aumenta a velocidade Aumenta o nível de mosquete E diminui a quantidade de ouro Hum Eu vou colocar o Jin Shin Sai Que ele bufa Ah A velocidade de pegar com dados Quando a gente dominar um castelo Acho que seria bom Ah Deixa eu ver aqui Way of the Shimizu Tudo isso aqui é ruim Deixa eu ver Isso aqui tudo Tudo é bom Caramba Satsuma Martial Law Isso aqui seria bom Way of the Shimizu Não foi implementado Ah Tem coisas aqui que não estão implementadas, né? Pronto Confirma Putz Para ser Beleza Para ser apontado Vai demorar um tempo A gente está com Um pouquinho mais de dinheiro agora Os caras aqui estão morrendo Porque estão sem suprimento, droga Vamos passar o tempo Desenvolvendo nossas províncias Acho que é a melhor coisa Que a gente pode fazer aqui É a melhor coisa Que a gente pode fazer Desenvolver as províncias aqui Senão a gente está ferrado, cara Vamos ter que se preparar Para o ataque do Otomo Que vai chegar Eu estou ganhando grana Está aumentando um pouquinho Nossa grana Ah Ih, o cara vazou do clã Beleza O cara vazou, velho E eu estou só perdendo grana Filho da mãe Vamos vir aqui Ah O que que esse cara vazou? Dois foram promovidos E o cara ali vazou Deixa eu ver um negócio aqui De política Ah Eu estou sem prestígio, né Para poder ativar Ah Tem umas aqui Tipo Hot Spring Therapy E Bodyguard Que seriam boas políticas Essa Satsuma Martial Law Ah Poderia ser uma política boa De ativar Mas eu vou gastar muito dinheiro Cara Ah Essa aqui De colheita Não sei Easy Commerce Se eu ativar Essa daqui Eu vou ficar sem dinheiro Não vou Easy Commerce É uma política Que eu deveria ganhar Dinheiro com ela Eu queria desativar Essa daqui Mas o jogo não deixa Gunner Instructions Era boa pra cacete Eu perdi Porque eu fiquei sem grana Vamos para o seguinte Vamos ativar Easy Commerce Ou eu vou ficar Eu vou ativar ela Beleza Nossa Eu fiquei sem grana Sério Ah beleza Menos duzentos e pouco Ok Ah Eu vou vender umas paradas agora Trade Vamos vir aqui vender Eu não queria vender suprimento Mas eu vou ter que vender Pra não ficar pobre Desculpa jogo Desculpa aí Vou ter que vender Deixa eu ver os lugares Que eu posso desenvolver aqui Não tem nem como Ah Tem como melhorar o comércio Em alguns lugares aqui Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui Porra Não dá pra fazer isso aqui Por que que não dá pra fazer isso aqui Por que que não dá pra melhorar O comércio aqui do lado Vamos lá Melhora o comércio aqui O bravo O estadista Vai lá Vai ganhar Nossa Mais dezessete por mês Isso não é tão bom Tão pouco Deixa eu ver o outro castelo aqui Deixa eu ver Deixa eu ver quanto que eu vou ganhar aqui O benevolente Ah Todos eles aumentam bastante o comércio aqui Aqui vou aumentar mais vinte e dois Vamos lá Pronto Tudo pra melhorar o comércio Pra gente não ficar pobre E ficamos pobre Puta merda Não tem como vender mais nada não Caramba cara Eu vou vender um tesouro aqui Vamos vender esse elmo aqui Pra ganhar dinheiro vai Pronto Vendemos Eu não posso ficar pobre tá Ficar pobre não é uma opção aqui galera Ficar pobre Is not an option Depois que isso aqui aumentar Eu vou ganhar bastante dinheiro Olha esses caras vindo aqui Pra essa terra aqui Esse cara tá vindo pra cá Pra quê? Ah Tá vindo retomar o território Beleza Ele tá vindo retomar esse território aqui Será que eu consigo brigar com ele? Eu acho que eu consigo tretar com ele Juntar esses caras aqui Mas os caras que estão aqui A gente briga com esse cara aqui Eu acho Deixa eu ver um negócio Shigefusa Ele é bem fraco Ele tem cavalo Ih ele é fraco Ele tem uns deputies Ele tem uns carinhas ali Mas ele é fraco Deixa eu pensar aqui Ó O castelo já tá enchendo a vida Mas eu vou tomar ele depois Aqui a gente já pode fazer cerco Já já Aqui vai ter tribo Já já A gente vai conseguir conquistar As tribos daqui Eu vou tomar o castelo E uau Ou eu vou vir direto aqui No meio aqui Nossa Esse cara tá um fudido mano Porque Eu abri um buraco aqui No território deles Que eles vão ter que tapar Agora como eles vão fazer isso Eu não sei Vamos vir aqui Reinforcer Vem pra cá Ali tem 3200 Temos sim Vamos ter agora né Vamos lá Vamos pra porrada Eu não vou deixar esse cara Reconquistar essa província aqui não Vai ser minha Você não vai reconquistar nada aqui Eu vou tomar tudo pra mim aqui Otário Eu vou ficar fazendo Blockades E outras Eu só não vou atacar castelo Porque se eu atacar castelo O cara vai ter que Defender o castelo E vai ter uma batalha mais difícil E ele vai convocar Todas as tropas dele Pra defender o castelo Não é bom Olha o dano que a gente dá Porque a gente tem gunnery O cara não aguenta Tancar As armas Que a gente tem aqui Maluco Ok Nós realmente não tínhamos Soldados o suficiente Pra derrotar esse cara Não que ele fosse Mais forte É claro Mas Vamos vir aqui Vai levar 50 dias Eu duvido que esse cara Chega aqui Mas vamos lá Enquanto isso Todo mundo aqui recua Recua Deu uma boa escaramuça aqui Ele ficou Só com 1.300 Foi uma luta boa Se ele tentar tomar Essa região aqui de baixo A gente vai ter que brigar Com ele ali Talvez eu tenha mais gente Do que ele aqui Pra lutar Vamos esperar aqui Arrasar Rumor Arrasar Eu não posso ficar Gastando tanta grana Assim Será que vale a pena? Vamos arrasar As estruturas Do castelo Vai Soldiers Decrease Supply Decrease Vamos lá Esse filho É o filho Mais safado Tipo assim É o cara Mais sacana De todos É o cara Que mais sabe O que fazer Com os castelos Toda hora Ele oferece Umas paradas Escrota Pra fazer Deixa eu ver Se tem inimigo Vindo Não tem nenhum Exército Vindo Beleza Melhoramos O comércio Vamos precisar Usar esse tempo Pra recuperar As nossas forças Porque Os inimigos Vão atacar a gente Com tudo que eles Têm A qualquer momento Se eu não tiver Minimamente Um exército Preparado Eu tô fudido Rumor Será que vale a pena Resgatar um cara Ali, trair Os caras Mas a Fusa Será que vale a pena Trair Vamos tentar Fazer tudo Contra o clão Otomo O oficial deles Tem menos inteligência Do que o nosso Vamos lá Cara, eu vou vender Mais um tesouro Galera Eu vou vender Esse tesouro Aqui Que ele é ruim Esse Abacus Vende essa merda Vai Tô precisando De grana Mesmo Vende Eu tava pensando Em pegar Essa política Aqui Satsuma Martial Law Menos Duzentos E pouco Eu acho Que essa Essa daqui É importante Easy Commerce A gente já tem Não tem Deixa eu ver Essa daqui De Gunnery Menos Quatrocentos Eu queria tirar Essa daqui Essa daqui Não tem como Desativar É complicado Velho Satsuma Martial Law Isso aqui É muito bom Mais defesa Durante concentração Formação De guarda-costas Seria interessante Também Hot Spring Therapy Isso melhora A recuperação Dos soldados Eu acho Eu acho Eu vou pegar Essa daqui Porque ela é Valiosa Só porque Ela é Valiosa Beleza A gente Ficou Com menos Dinheiro Mas não tem Problema Não A gente Tá no Death Opa Completamos Aqui Ganhamos Honra Aê Beleza Todos os Oficiais Que sugeriram Ganharam Honra Então eles Uparam De nível Não Só ganharam Honra Mas não Chegaram A upar De nível Ah Comentem aí Vocês querem Ver Uma campanha Na mesma época Ou em outra época Pull and develop crops Aê maluca A gente tá com Muita grana Aqui Nessa região Aqui tá com Muita grana Será que a gente Já pode Marchar Novamente Aqui Vamos ver Estamos ficando Amigos Das tribos Vamos ver O que vai Rolar Aqui Já tem Soldado Suficiente Pra derrotar Aquele Cara Vamos Vim Aqui Não Será Problema Derrotar A unidade Dele Simbora Ah Esse Cara Tá Marchando Mas eu Poderia Colocar Alguém Aqui Depois Eu Vejo O Exército Desse Cara Precisa De Gente Aqui Opa Arrasamos Tudo Caramba Empregar Vamos Vim Aqui Eu posso Empregar Um cara Da região Aqui Um oficial Mas acho Que eu Não vou Empregar Ninguém Não 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 50% De chance É muito Ruim Não 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 Vai valer A pena Não É bom Que eu Até Consigo Conquistar É bom Que eu Até Consigo Conquistar Outros Personagens Aqui E guardar Uma grana Boa A única Maneira De eu Sobreviver Ao Clão Otomo Cara Esse Cara Não Tá Fugindo Não Esse Cara Tá Tá Parado Aqui Mas ele Não Tá Fugindo Que Estranho Vamos lá Vamos matar Ele Ele ficou Preso Aqui Aparentemente Ele não Vazou Pra onde Ele deveria Caraca Um Cara Já recuou Aqui Morre 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 Mais um Foge Pronto Fugir Acabou Não Vou Lutar Com Esses Caras Aqui Não Vazei Esse Malu Opa Beleza Os rumores De que O Cara Ele Era Um Um Traidor Eram Verdadeiros Vamos Tentar Pegar Esse Maluco Aqui Vamos Lá Vamos Extrair O Cara Esse Cara Tá Vindo Atrás De Mim Olha Isso O Que A Gente Pegou Uma Fazenda Aqui Todos Os Condados Foram Desenvolvidos Nesse Castelo Aqui A Gente A Gente Fez Certinho 86 Dias De Marcha 105 Dias 145 Dias Já Tem Gente Mas Não Tem Soldado Ainda Daqui A Poco A Gente Vai Ter Soldado Pra Poder Marchar Aqui E Aí A Chinela Vai Cantar Aí Não Tem Mais O O O O Inimigo Não Vai Ter Mais Como Se Tem Tem Outra Tribo Aqui Vamos Pedir Pra Essa Tribo Vim Aqui Tomar Essa Região Aqui Começar A Tomar Os Condados Inimigos Aqui Vamos Usar As Tribos Pra Poder Dar Haras No Território Inimigo Capturar Terra Sabotar Saquear Tacar Fogo Nas Coisa Vamos Vim Aqui Dominion Dá Pra Colocar Uns Personagens Aqui Agora Que Morreu Um Pessoal Ali Deixa Eu Ver Devils Civil Construction Eu Quero Guerreiro Cara Eu Quero Immovable Vamos Lá Tudo Bem Que Existem Uns Caras Que São Bons Mas Eu Quero Um Guerreiro Aqui Eu Prefiro Um Guerreiro Nesse Lugar Aqui On The Offense Immovable Repair Gunner E Tem Uns Caras Bons Aqui Tem Uns Caras Bem Legais Aqui Mas Pera Vamos Lá Repair O Próprio O Próprio Lorde Não Trocado Por Enquanto Deixa eu ver Um Negócio Aqui Gunnery Repair Não Vou Trocar Ninguém Deixa Do Jeito Que Tá Talvez Eu Tire Esse Cara Que Tem Talvez Eu Tire O Cara Que Tem Gunnery Na Moral Flattery Divius Não Não Tem Gente Boa Não Que Lute Bem Não Ah Tem Esse Aqui É Um Substituto Beleza Não Tem Gente Que luta Bem Não Agora Que Eu Tô Vendo Dá Pra Marchar Com Esses Caras Aqui Ó Vamos Lá Vamos Acabar Com Esse Cara Aqui O Cara Tá Governando Ali Do Jeito Dele Aos Pouquinhos A gente Vai Destruindo O Maluco Aqui Olha O Nosso Dinheirinho Cara A Gente Tá Saindo Do Deficit E Tá Indo Pra Um Dinheirinho Bom Esses Caras Que Perde Pra Gente Não Perde Esses Caras Atacando A Gente Aqui No Aponha Ou A Gente Perde Pra Esse Maluco Aqui Vamos Voltar A Gente Perde Pra Esse Maluco Aqui É Melhor Voltar Ah Lá Derrotamos A Unidade Do Cara Aqui Acabou Caramba Não Morreu Ninguém Cara Droga A Tribo Foi Destruída Ali Shit Vamos Vim Aqui Vamos Fazer Sucessíveis Ataques De Raids Aqui Não Vamos Deixar Esse Cara Fortalecer Essa Região Aqui Cara A gente Tá Numa Posição Eu Diria Que Bem Vantajosa Temos 10 Mil Soldados Aqui Já Já Vai Ter 12 800 E Eu Vou Cair Na Porrada Não Vou Ter Pena Deixa Eu Ver Se Dá Pra Vender Alguma Coisa Todo Mundo Recebeu Promoção Deixa Eu Vim Aqui Investor Honor Esse Cara Que Merece Que É Corajoso Pronto Agora Ele Tá Com A Lealdade Alta Vou Ter Que Vender Comida Não Tenho Escolha I Don't Have A Choice Eu Tenho Que Vender Pelo Menos Vou Vender Pouca Comida Vai Só Para Não Ficar Negativo Para Sempre Em Dinheiro Eu Vou Vender Só O Pouquinho Que Eu Tiver Essa tribo Aqui Apanhou Droga Aqui Menos Nove Caramba A gente Tá indo Bem Galera Será Que Eu consigo Pedir Reinforce Desse Cara Aqui Ou Tá Tipo Muito Longe Eu Nem Vou Tentar Fazer Diplomacia Porque Eu Não Tenho Grana Né Eu Deveria Tentar Tomar Alguns Castelos Por Aqui Por Cima Primeiro Mas Esse Daqui É O Mais Vulnerável Pra mim Esse Daqui Também Esses Aqui Estão Mais Perto Um Do Outro Vai Ser Bem Mais Difícil Cinco Mil Quatorze Mil Quatro Mil Já Já Os Caras Vão Descer Aqui Ó E Vão Arregaçar A gente Tem Que Desenvolver Quatro Mil Aqui Mil Setecentos Aqui Vai Ter Gente O Suficiente Pra Defender Os Castelos Daquela Região Ali Dez Mil Quatro Mil É Vai Ter Isso Isso Pode Isso Eu posso Garantir Opa O Cara Se Juntou Ao nosso Clã Alá O O cara Aceitou A gente Extraiu O maluco Ali Deixa eu Ver Aqui Os Clãs Aqui Que eu Posso Usar Os Castelos Que eu Posso Usar O Cara Deixa eu Ver Aqui Tá Todo Mundo Bom Dos Cara Bom Aqui Deixa eu Ver Esse Castelo Aqui Aqui Tá O Filho Né Acho Que Eu Posso Não Não Vou Tirar Ninguém Daqui Não Qual Castelo Seria Bom Colocar Esse Aleatório Que a Gente Pegou Aqui Acho Que Qual Que Castelo Não Seria Bom Vamos Precisar Tomar Mais Um Castelo Pra Poder Ah Olha Só Vamos Lá Flattery Divius Construção Civil Vamos Botar Esse Cara Aqui Eu Esqueci De Colocar Uns Caras Aqui No Castelo Aqui Também Se Não Apontar A Gente Pra Fazer Coisa Nos Castelos A gente Fica Sem Funcionário Acho Que A gente Tá Bem Aqui Eu Poderia Colocar Uns Caras Pra Tomar Tribo Aqui Pra mim Vamos Colocar Um Cara Aqui Pra Tomar Essa Tribo Aqui Beleza 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 Aqui Também Pode Colocar Alguém Vamos Lá Eu Quero Que Esses Caras Fiquem Líderes Dessas Tribos Aqui Pra A gente Poder Ter Vantagem Na Próxima Batalha Beleza Ele Vai Tratar Bem A Tribo Daqui Eu Acho On The Offense Talvez Seja Bom Colocar Esse Velho Aqui Beleza Velho Você É O Líder Da Tribo Aqui Agora Eu Acho Que Apontei Todo Mundo Pras Tribos Daqui Né Pelo Menos As Tribos Que Eu Tenho Poder Que Estão Próximas De Mim O Meu Déficit Tá Caindo Agora Vamos Vim Aqui Em Develop Tá Tudo Clear Beleza Conseguimos Galera Finalmente Tá Tudo Clear Fortaleza Depósito Pra Marchar Por Mais Tempo Talvez Seja Uma Coisa Boa Não Seja Vou Fazer Vou Fazer Depósito Tem Um Dois Três Quatro Agora Acho Que Eu Vou Conseguir Marchar Por Bem Mais Tempo Agora Com Takahisa Aquele Meu Problema De Marchar Não Vai Mais Existir Provavelmente Vamos Ocupar As Províncias Aqui Na Crocodilagem Já Já Eles Vão Dar Um Ataque Poderoso O Cara Ficou Doente Ali Vamos Vim Aqui Here Say Pera O Clã Oda Toshi Imatsu Ok Vamos Lá A base Principal Do Clã Oda Toshi Maeda Um lanceiro De habilidade Excepcional Por Entre Entre As suas Entre as suas Conquistas Militares Ganhou O apelido De Poderosa Lança Mataza O valor Dele Era tão Grande Que ele Foi Até Os Guardas Que Levaram Ele Até Os Guardas Vermelhos Da elite Guarda Da guarda De Nobunaga Os Guardas De capa Vermelha De Nobunaga Mas Mas Não Não Seria Errado Presumir Que Esse Homem Se Preocupava Muito Mais Com Campo De Batalha Mas Ele Também Buscava Uma Família Ele Não Se Preocupava Só Com Campo De Batalha Matsu Com A Morte De Seu Pai E Você Tendo Sido Desonrada Por Sua Mãe Deserdada Por Sua Mãe Você Sofreu Demais E Por Muito Tempo Toshi Daqui Por Diante Será Meu Dever Garantir Sua Vida Garantir Sua Paz E Felicidade E Quando Nossa Criança Nascer Nós Vamos Protegê-la Juntos Pai Mãe Sim Oh Loco Tendo Conhecido Um ao Outro Desde Desde Da Desde Da Infância Toshi E Matsu Cresceram Como Irmãos Eventualmente Eles Decidiriam Se Tornar Uma Família De Verdade Como Marido E Mulher Eles Também Tiveram Dois Meninos E Nove Meninas Caralho Eles Foram Conhecidos Como Uma Família Amável E Feliz Maluco Nove Caralho Aja Xereca Velho Clã Saito Não Sei Ah O Clã Saito É o Clã Sogrão Do Nobunaga Vamos Ver É Importante Hanbei Takenaka Chegou Na Idade É O Seu Talento E Astúcia E Sua Força Ele Ganharia Muitas Vitórias No Campo De Batalha Ganhando O Apelido De Estrategista Absoluto Mas Até Esse Ponto Hanbei Takenaka Só Tinha Tomado Seus Primeiros Passos Nesse Mundo Acabou? Só Isso Acabou O orçamento Da Empresa Pra Fazer O Here Say Melhor Eu Poderia Vir Com Esses Soldados Aqui E Fazer Um Ataque Aqui Mas Não Vale A Pena Deixa Eu Ver Vamos Capturar Aqui E Vamos Capturar Aqui Também Vamos Ficar Sabotando Nessas Estradas Que É Por Onde Eles Virão Né Aí Quando A Gente Tiver Pronto Pra Atacar Com Supply E Soldado A Gente Arregaça 145 3000 Opa Um Ataque Do Azo E Otomo Fudeu Eles Vão Tentar Tomar O Castelo Ali É Impressão Minha Pra Onde É Que Eles Vão Eles Estão Marchando Pra Duas Direções Diferentes Pera 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 Esse Cara Tá Vindo Pra Cá 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 Todos Eles Estão Indo Pro Castelo Agatha Ou Impressão Minha Todos Eles Estão Indo Pro Castelo Agatha Ok Beleza Eu Já Esperava Por Algo Assim Já Era De Se Esperar Um Ataque Covarde Como Esse Eu Tenho Suprimento Pra Ir Pro Castelo Agatha Lutar Com Esses Caras É Impressão Minha Eu Acho Que Eu Tenho Como Defender O Castelo Agatha De Uma Ou Duas Incursões Mas Esse Exército Aqui É Poderoso Quanto Tempo Ele Vai Levar Pra Chegar A Oportunidade Emboscada Já Passou Já Era Vamos Fazer O Seguinte Aqui Pra Atrasar Os Caras Vamos Pegar Essa Tribo Aqui Vamos Capturar Tudo Que Tem Aqui No Caminho Dessa Direção Aqui Deixa Eu Pensar Que O Negócio Aqui É Complicado Tem Suprimento Mas Não Tem Soldado Aqui Tem Soldado Aqui Tem 4.000 Talvez Seja Bom Já Pegar Esses Soldados Aqui E Mandar Machar Pra Cá Vai Levar 60 Dias 70 Dias Vamos Lá Já Manda Machar Se Precisar De Reforço Eu Mando O Pessoal Que Aqui Pra Lá Mas O Negócio É Seguinte Eles Vão Tomar O Castelo Agatha Se Eu Não Fizer Nada Então O Takahiza Vai Ter Que Lá Defender Deixa Só Eu Recuperar A Quantidade De Soldado Que Eu Vou Precisar Pra Atacar Tá Todo Mundo Vindo No Agatha Ah Lá A Setinha Opa Ah Esse Cara Veio Defender Aqui Mas Eu Não Vou Fazer Nada Aqui O Agatha Tá Com Defesa Não Tá Deixa Eu Ver Aqui Town Facility Arrow Tower Torre De Beleza O Que Não Falta É Defesa Aqui No Agatha Queria Ver Os Prédios Deixa Eu Ver Aqui Counties Fortaleza Ah Eles Estão Fazendo Fortaleza Estão Fazendo Estão Fazendo Estão Estão Fazendo Está Fazendo Está Demorando Mas Está Fazendo Deixa Eu Ver Aqui Já Já Eu Vou Marchar Com Takahiza Já Já Vou Começar A ocupar Os Condados Desses Caras Aqui Recuar E Vou Começar Meus Ataques Acho Que Já Está Na Hora De Trazer Takahiza Para Cá Não Tá 11 1290 De Soldados Aqui Vamos Lá Vamos Lá Velho Vai Levar 80 Porra Vai Levar 80 Dias Cara Não É Muito Melhor Atacar Aqui Então Já Que Vai Levar Tanto Tempo É Melhor Atacar Aqui Vamos Atacar Ali Em Cima Com Ele Já Que Vai Levar Tanto Tempo O Amigo Dele Vai Levar Quanto Tempo Para Chegar Aqui 90 Eu Acho Que É Uma Boa Vim Para Cá Mesmo Levando 90 Dias Porque Aquele Cara Vai Arregaçar A gente Na Porrada Se Tiver Que Brigar Com Ele Vamos Vem Aqui 20 Dias Para Chegar Aqui Vamos Esperar Mais Suprimento Um Pouquinho Mais Suprimento Um Pouquinho Mais Vamos Colocar Esse Castelo Como Target Aqui Colocar Ele Como Target E É Isso Aí E Vamos Tomar Essa Região Aqui Vamos Ocupar Aqui Vai Chegar Poucos Soldados Aqui Agora Está Vindo Todo Mundo Para Cima 4 Mil Soldados Vindo Para Cima Esse Cara Está Vindo Para Cá Vamos Ocupar Aqui Vazar Malu Ó Tem uns Caras Desesperados Agora Esse Aqui Está Vindo Para Cá 9500 Tem uns Caras Esses Caras Tem o Que Deixa eu Ver Esse Cara Tem Bastante Ataque Olha Tem Bastante Ataque Mas Está Liderando Sozinho Ou Seja Não Tem Habilidade Vai Ter Ataque Mas Não Vai Ter Habilidade 87 Dias Suprimento Deixa Juntar Mais Soldado 80 Dias Está Indo Vai demorar Um pouquinho Mas está Indo Aqui Eu vou Tomar Ali Em cima Eu acho Que aqui Embaixo Deveria Ajudar Eu acho Que aqui Deveria Ser O lugar Para Tomar Aquela Região Ali 80 Porra Não Tem Suprimento Para Ir Até Lá Cara 85 Como Que Leva Tanto Tempo Para Chegar No Carcelo Agatha Bicho 70 Dias Cara Esse Cara Está Dando A Volta Por Aqui Esse Cara É Burro Está Dando Uma Voltão Esse Cara Aqui Vamos Recuar Com Esse Cara Aqui É Melhor Recuar Para Não Se Ferrar Aqui Enquanto A A Construção Do Cerco Aqui Volta 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 Os Dois Volta Os Dois A 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 Oc Honra Não Tem Como Colocar Honra pra ninguém. Precisa de combate pra colocar honra. Deixa eu fazer uma parada aqui. Não tem labor. Senão eu sabotava alguma região aqui. Esse cara tá dando uma volta fodida pra nada, né? Aqui vão ter 20 mil. Aqui vai ter mais de... Vai ter quase 30 mil soldados, galera. Caraca, vai ter 30 mil soldados aqui. Vamos vir aqui editar Eu recebo soldado de tudo quanto é lugar. Não recebo? Coloca esse cara aqui. Eu recebo soldado de tudo quanto é lugar. Essa base é assistente. Essa base também. Pronto. Coloca essa outra base como assistente também. Vamos lá. Se não colocar bases como assistente, a gente não vai conseguir. Beleza. A gente tá fornecendo tropa pra cá. Esse castelo não vai cair. É impossível. Esse cara aqui tá no vermelho. Acho que já dá pra gente marchar pra cá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Porrada aí. Aqui já dá pra marchar também. Eu já forneci soldados de defesa pra lá. com o fornecimento dos soldados eu posso marchar e lutar. Deixa eu ver. 130 dias. Aqui vai demorar um pouquinho. Mas vamos lá. Aqui eu já posso fornecer soldado também. Hum... Vamos lá. Castelo Agatha. Eu acho que um cerco bem colocado aqui. Já terminamos as preparações. Só falta soldado aqui. Vamos reforçar aqui o castelo com a nossa tribo aqui. Um cara foi pego no castelo Agatha. Tentaram sabotar a gente, é? Eu tô vendo isso aí, hein? Esse cara aqui ocupando. Vai ser difícil pegar... Por que que esses caras tão tudo vindo por um lugar errado, hein? Esses caras vão peitar o Takahisa vai morrer todo mundo. Morreu. Beleza. Exterminamos um. Apareceu aqui já um upgrade de cavalinhos já. Mas eu não vou fazer isso, não. Alguém tá prejudicando nossa economia aqui. Ah, o cara que tomou o condado aqui. Beleza. Recuar, velho? Por que eu recuaria daqui? Deixa eu ver. Esse velho aqui... Acho que é bom vir pra cá. Vamos vir aqui. Tá vendo a vantagem que foi ocupar ali em cima? Ocupar ali em cima deu uma vantagem pra gente absurda, porque... o inimigo tá capturando ali. Ele vai ter que capturar tudo pra poder passar. eu acho que não tem mais o que fazer aqui. Castelo Agatha vai ter que resistir com as tropas que a gente tem aqui. Vai ser um pega pra capar fudido. Ó, o cara tá esperando chegar a gente. Eu também tô esperando. As defesas do castelo tão prontas já. Pode vir, maluco. Vem! 4 mil. Eu vou ganhar desse cara aqui fácil. Toma! Morre! Vai morrer aos montes aqui, irmão. Deixa eu vir aqui. Não dá pra lutar o cerco, não? Não dá pra marchar com o que a gente tem aqui, não? Complicado. Eu queria poder fazer uma batalha aqui. Eu tenho só 600 soldados. É melhor ficar dentro da cidade. Ou eu boto os soldados daqui pra formar a gente, né? Aí é foda. Ai, cara! Ai, cara! Beleza, eu consegui conquistar essa região aqui. Vamos recuar aqui com o Shimizu Takahisa pra ele não morrer aqui. Enquanto o colega dele tá chegando aqui. Eu acho que não tem problema em morrer em batalha aqui enquanto a gente tá defendendo aqui. Opa! Recuou! Nossa, aqui tem 10 mil soldados. Aí fudeu! Eu não vou recuar daqui não, cara. Você tá maluco que eu vou recuar daqui? Aqui tem 17 mil aqui, 10 mil aqui, 4 mil aqui. Olha, por que eu recuaria? Sério, eu até posso morrer. Mas por que eu recuaria? Eu queria poder lutar. O jogo não me deixa fazer uma batalha no campo de batalha, né? Acho que nem tem como. Precisa de mais unidades pra batalhar, né? Aqui tem quase... Cara, aqui tem muito soldado, velho. Meu amigo, aqui tem mais de 28. Ai, caralho! O que que eu faço? Vamos ter que defender aqui da melhor maneira possível, né? Vem aqui você. Reforça isso aqui. Eu acho que enfraquecer os caras, né? Enfraquecer é a única coisa que a gente pode fazer. Se o clã Otomo sair pior daqui do que ele entrou, já era pra ele. Ah, tem um maluco aqui com 7 mil. A gente fez eles dividirem, né? 2 mil, 2 mil. Tem 15 mil aqui que não sai daqui. O Yoshiger não sai daqui, o velho. Daqui a pouco ele vai sair daqui e vai acabar com a gente. Vamos ter que ficar de olho. Ah, talvez... Será que recuar é uma boa opção aqui? Ah, deixa eu ver. Ah, esse cara aqui deveria recuar pra não morrer, talvez. Esse cara aqui talvez deveria recuar. Ah, deixa eu ver. Esses dois aqui eu vou deixar. O Yoshihisa e os outros caras eu vou deixar. Ah, deixa eu ver. enquanto a gente vai brigar. Deixa eu ver aqui. Soldados de defesa é a mesma coisa que os soldados que tem no campo de batalha? Acho que não, né? Eu tenho pouca gente aqui pra lutar. Eu tenho que continuar lutando. Eu tenho que continuar segurando até chegar o... o... o Jishinsai Shimazo aqui pra ajudar. caralho, morreu todo mundo. Maluco, o cara morreu em batalha. Caralho. Beleza, preparação do cerco. Uai, e aí, galera? Ah lá, eles começaram o ataque. Maluco, eles começaram o ataque no castelo. Vai ser difícil, mas a gente tem como comandar uma batalha aqui, não tem? Cacete, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Se a gente conseguir segurar os caras. Vamos salvar aqui. É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui, tá? Eu preparei o castelo ágata com tudo que eu tinha. Eu fiz o melhor que eu pude. nós temos que aguentar o massacre do inimigo o máximo de tempo que a gente conseguir. Deixa eu mudar aqui o grupo. Esse filho aqui, ó, a gente tem que aguentar. Esses caras vão vir tudo por aqui, ó. Eles não podem passar por aqui, então vamos fazer o seguinte. Fica você aqui. Esse cara aqui, nossa, a gente vai ter que avançar bonito aqui. Esse maluco vai vir pra cá, esse cara vai vir direto pra cá. Esse cara vai ficar aqui dentro. Vamos ter que segurar aqui, cara. O máximo de tempo que a gente conseguir segurar até a moral deles ir pro cacete. Eu acho que esse lado aqui é o lado mais forte. Por mais que aquele lado ali tenha mais gente. Deixa eu ver aqui, ó. 82, 70, 60, 66, 110. Esse lado é o mais forte. Esse lado aqui, esse lado aqui é o mais perigoso. Vamos lá. Lembrando, batalhas de cerco são difíceis para um cacete pra quem tá atacando. Quem tá atacando sempre apanha mais durante a batalha é de cerco, cara. Vamos vir pra cá. Quem tá atacando sempre apanha mais. Vamos vir pra cá. Acredito que dê pra defender essa região aqui. Isso aqui anula o ataque de pinça do inimigo, né? Isso aqui é muito bom. Vim pra cá. Eu acho que eu consigo vir pra cá, ficar aqui com esse cara aqui e aí ficar fazendo turno de troca, né? Troca com um, depois troca com o outro. Beleza. Essa torre de mosquete, ela vai ativamente atirar no nosso inimigo. Então se a gente conseguir defender aqui, a batalha é nossa. Essas pequenininhas aqui não tem como fazer nada, eu acho. Será que tem como? Vamos vir aqui. Será que tem como defender aqui? Ou não vale a pena? Acho que não vale a pena. Ou será que eu deveria tentar? Será que eu deveria tentar defender essas torres aqui? Vamos pensar, vamos pensar. Esse cara aqui vai dar a volta se a gente der mole. Vamos vir aqui. Opa! Olha os castelos, cara, durante o cerco, como é que eles são bem feitos. Beleza, aqui a gente pegou o cara, First Blood. Vamos tentar matar esse cara aqui. Dá pra cercar esse verme aqui. vamos cercar ele aqui. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, não tem como fazer mais nada aqui. Deixa eu ver. Aqui esse maluco vai arregaçar a gente com a habilidade dele de estourar os outros. Vamos vir aqui. deixa eu ver. Se a gente matar o máximo de soldados aqui... Caraca, o Shimazo Yoshihiro é muito forte. é o filho mais forte aqui que tem. Vamos vir aqui. Parte dessa mulher aqui. Aqui desse lado parece que tá tudo sob controle, tá? Parece. Dá aquele ar de que tá sob controle aqui. Arrow Tower vem pra cá. eu acho que eu deveria subir aqui, na moral. Beleza, aqui a gente tá derrotando o cara. A gente pinçou o maluco aqui. Essa mulher, essa mulherzinha, eu acho que ela não consegue passar. Ela morre mais rápido do que a gente. Quando esse cara recuar, eu vou pinçar os dois ali. Esse cara é muito forte, cara. Esse maluco é forte para um cacete, galera. Vamos segurar aqui o máximo de tempo que der. Esse cara vai acabar com a gente, velho. Eu vou segurar o máximo que der aqui. E é isso aí. Porque esse cara vai acabar com a gente. Ele vai chegar na cidadela já já. Esse cara aqui tá correndo, ele tá ficando cansado. Ei, Hai, Kirimaro. Vai morrer todo mundo, quer ver? 200. Beleza, morreu pouco. Morreu pouco. Ok. Ele tá perdendo mais vida porque a torre tá atirando nele, né? Tem essa questão. Vamos ficar aqui, a moral deles vai ser reduzida no processo, né? Dá pra tancar aqui, mas não sei se vale a pena ficar aqui. Ó. Esse cara vai fugir já já, não vai? ó. Vou manter esse cara aqui até ele ficar vermelho. Eu tô na dúvida do que fazer aqui por enquanto, né? Lembrando que não precisamos matar o inimigo durante o cerco, né? Vamos recuar pra cá, pro portão pra não morrer com esse cara aqui. Ah, o cara aplicou confusão no meu aliado ali atrás. Ok. Aplicou confusão nos dois caras aqui agora. Aí é foda, né, maluco? Não tem nem como controlar o boneco com confusão. Aí é complicado, né? Aqui não tem como nem andar. Eu precisava de confusion. Confusion é um status tão bom pros personagens. Esse cara mesmo aplicando confusão tá apanhando aqui. Ó, sai daqui você nem pra cá. Deixa esse cara aqui atirando lutando com essa mulher aqui. Maluco, tá com confusão até agora. Sai da confusão logo. O cara vai quebrar ali a parada no treinário que eu posso fazer. Aí, confusão foi removida aqui. aqui não foi ainda, esse cara tá confuso até agora, velho. Talvez valha a pena atacar com esse cara aqui. Vamos guardar ele mais pro final, né? Deixa ele levar essa torre aqui que eu não tenho o que fazer. Eles estão constantemente perdendo vida por causa das flechadas. Uma hora ele vai ter pouca gente e eu vou conseguir ganhar. cara, o que que tá acontecendo aqui que a confusão não sai, velho? A confusão não sai do cara aqui. O cara tá com confusão eterna aqui. Aê, conseguimos pinçar de volta o cara. Eu quero botar o inimigo pra correr primeiro. Vamos recuar pra cá com esse cara aqui pra ele ficar com estamina. E vamos ficar lutando aqui. A gente já exauriu esse cara de forças. Já dá pra recuar aqui e segurar ali em cima. Beleza, quebrou aqui. O desgraçado ganhou moral pra cacete, velho. Beleza, essa mulher tá cansada também. Esse cara tá descansando, vamos lá. Tá descansando aqui. Tem como vir pra cá? Acho não tem como vir pra cá, mas vamos ver. Vamos vir pra cá agora. Vamos pinçar esse cara aqui. Mesmo ele tendo tomado aquela região ali, ele tá com 19 mil soldados apenas. O nível de defesa é muito alto, cara. Não tem como perder facilmente um cerco, não. Por isso que a inteligência artificial desse jogo é tão ignorante, né? Na hora de batalhar com os soldados, né? Beleza, derrotamos esse merda aqui. Olha o tanto de moral que eles perderam por ter recuado. Ok, agora é o seguinte, vem cá você. Talvez eu deva derrotar um lado depois o outro, eu tô pensando. Ou não. Vem pra cá você. eu quero que o cara descansa, não quero que ele fique atrás do inimigo não. Boa, recuou mais um. Meu amigo, pinçamos o inimigo, galera. Já era aqui. Matar vai ser difícil, ele vai dar um Haikirimaru aqui e vai morrer todo mundo. ele vai usar um Haikirimaru e vai morrer geral aqui. Vamos fazer o seguinte, você vem pra cá encher sua vida aqui. Você vem pra cá pra cima que eu não quero que você morra. É melhor assim, se não eu vou tomar um Haikirimaru e vou morrer. Vamos colocar o filho aqui pra tancar. Se eles não destruírem mais nada, a gente ganha. Sobe aqui você. Nossa, tomou um salvo de mosquete, né, trouxa? Tomou, né, filha? Ah, 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 Haikirimaru. Ah, não, não, nossa, 200, cara. Ah, já era. ele ele vai corre pra cá você, senão você tá fodido. Você vem pra cá, você pega ele pelas costas, você vem pra cá, vovô. lá, eu vou descansar aqui com o personagem aqui, eu vou segurar aqui, essa mulher não vai conseguir atacar. Beleza, acerta o maluco aqui por ambos os lados. eu tenho menos soldado que ele, vou apanhar, mas eu vou conseguir segurar o cara aqui. Vem pra cá, daqui, a gente vem pra cá e cerca os caras aqui. Lembrando, galera, acabou a moral do inimigo, acabou o cerco. só o cara tá morrendo aqui, né? Se ele der mais um raio que ele morre geral, é melhor recuar. Recua pra cá, deixa ele quebrar o que ele quiser ali. aqui, eu vou decidir o meu Eu vou me a e se esse cara me pinçar, vou morrer, não vou? Eu não gostaria que esse cara pinçasse o meu exército. Mobilidade, defesa, ataque, esse cara é muito forte. Não tem como destruir por onde eles vieram, porque eles simplesmente não vieram por um campo de batalha. Não dá pra cercar essa mulher aqui ou pinçar ela. Eu tenho que durar bastante tempo. Vem pra cá você. Ele vai quebrar essa casinha aqui, não tem o fazer. Vamos fazer o seguinte. vamos segurar aqui o máximo que der. Ele vai ganhar um pouquinho de honra ao destruir isso daqui. Ah, não ganhou nada. Caramba! Ele não ganhou nada, galera. Perfeito! Maravilha! ele só ganha se ele quebrar o que tem aqui, né? Ah, você tá fodido, irmão. Eu ganhei, galera. Consegui ganhar o cerco. Sobrevivemos ao massacre. Eu só não posso deixar ele quebrar portão. Se quebrar portão, fudeu. GG, sobrevivemos. sobrevivemos. Vamos cercar o cara aqui. Ah, ganhamos, porra! Caramba, velho! O Castelo Ágata segurou. Conseguimos, porra! O seca ao Castelo Ágata foi bem sucedido. Vitória! Maluco, essa daí vai contar pro teu currículo, hein, cara? 25 mil soldados contra 5 mil soldados. Você se fudeu, maluco! Olha isso, cara! Só porradaria franca! Só porradaria da boca! Olha isso, galera! maluco! Olha a mensagem que o mundo inteiro vai tomar agora! Alá, o cara não vai mais lutar! Alá, 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 alá! Tá todo mundo do nosso lado agora! dois condados traíram eles e se juntaram ao nosso clã! Três dos castelos do clã Otomo, incluindo o castelo Iwau, tão agitados e não podem mais marchar! O clã Otomo tem um nível de autoridade menor agora! E relações com 11 clãs aumentaram! Três tribos vassalas aumentaram a nossa relação com a gente! maluco! Todo o exército do inimigo foi pra casa do Castildes! Eu tenho como tomar esse castelo aqui? Acho que eu não tenho como! Deixa eu ver aqui! 70 dias! Esse cara aqui, o velho que tava aqui com a gente, o Jinsai, fallback, recuar? Por quê? Que pincer ataque é esse que tão recuando? recuar? Não precisa mais lutar, né? Já ganhamos aqui, não ganhamos? Volto o Takahisa Agora é o seguinte, a gente já ganhou, cara, dos Otomo. Eles se fuderam, velho! Aqui não vai marchar, aqui não vai marchar, eu tenho que tomar aquele castelo pequeno ali, castelo igual. Agora, como eu vou fazer isso? Eu não sei. O castelo Agatha segurou um ataque poderoso aqui, eu não pensei que fosse possível, hein? Servir? Quem é que quer me servir? Tem dois Ronins querendo servir? Vou aceitar. Caramba! Esses caras são militares. GG, ganhei dois caras. Ah lá, conforme a gente vai obtendo vitórias, a gente vai obtendo gente que quer servir nossa causa, né? Vamos lá, vamos atacar esse velho aqui com nossos soldados aqui. Os caras já tão putos por causa da guerra. Não, cara. Burro, espera aqui. Quem é que vai vir aqui defender? Ó, 14 mil Yoshige. O Yoshige tá vindo defender aqui. Eu não tenho como fazer nada aqui. Se eu vier pra cá, o Yoshige vai passar aqui, não vai? Peraí, vai passar por onde? Peraí, Yoshige, tu vai passar por onde, velho? Vamos vir pra cá. Vamos saquear aqui e vamos vazar, né? É a melhor coisa que a gente faz. Dinheiro a gente não tem, mas a gente ganha as batalhas. Ah, mano, chuva não. Não. Beleza, não afetou a gente não. Pensei que tivesse afetado a gente. Beleza, ataca esse maluco aqui. vamos ter gente suficiente pra atacar esse velho aqui e depois tomar o castelo. Olha lá, correndo, cuzão, cuzão! Cuzão! Big bunda! Correu, né, velho? Nossa, ele é mais forte do que eu? Eu acho que ele apanha, hein? Ele tem... Caramba, velho, ele é forte, velho. Ah... Os caras tão preparados pra guerra aqui. Ah... Nossas forças são quase parecidas com as forças do cara. Aqui não tem como lutar, seria bom recuar aqui. Narrow Road, aqui é uma estrada pequena. É uma estrada muito estreita, não dá pra lutar aqui. Quem tá vindo aqui? Seis mil? Tá vindo pra onde? Ih, eu tenho como atacar esse cara aqui, não tem? Não temos soldado suficiente pra derrotar esse cara aqui? Aí é foda, hein? Retorna então, maluco. tem 14 mil desgraçados indo pro castelo ali de cima. Eu acho que eu consigo... Vamos pegar esse cara aqui. Recua. O maluco que ficou aqui. Vamos tomar aqui. O Shimazo Yoshisa, Takahisa, ele tá fraco. Eu deveria colocar settings aqui de defesa, eu não deveria colocar nada não. Vamos vir aqui. Dá pra marchar aqui e fazer uma briga boa aqui, não dá? Vamos lá. Dá pra fazer uma bela de uma briga ali. Aqui os caras não marcham porque estão lutando, não não tem o que fazer. Eu acho que aqui tá bom. Esse cara vai tentar atacar a gente, a gente vai brigar com eles se precisar. Bestow Dominion. Tem lugar que não tem gente, é? Como assim? Como assim? Como assim, doido? Tem lugar que não tem gente não, dominando? Aonde que não tem gente aqui? Ah, aqui. Morreu. Ah, morreu um cara, não é? Agora que eu me lembrei. Coloca esse samurai aqui. Ok, quatro, quatro. Tava faltando gente. Obrigado por me avisar, jogo. Vamos lá. O Yoshige vai vir pra cá, mas a gente tá na vantagem ainda. Vamos ocupar a terra do maluco aqui. Eu vou ser o King Sizer, eu vou ser o senhor das terras do Rio de Janeiro. e nada vai me impedir. Ah, o cara voltou aqui, ó. Ele entendeu que eu não queria atacar ele, voltou. Beleza. Vamos ocupar aquela terra ali dele. É nossa. Quatorze mil soldados, recua pra cá. A gente tem que atrair o Yoshige pra cá. Vamos recuar também. Ele vai tentar defender um castelo que não vai ter gente pra defender. Tipo assim, eu já vazei, tá ligado? Tchau, maluco, não vou ficar aí não, tchau. Não vou ficar mais aí não, adeus. Deixa eu ver, 800. Quando eu tiver mais tribo, aqui tem 2. Essa tribo é maior. essa tribo é tipo a maior tribo que tem. Beleza, coloca geral. Vamos ganhar uma batalha pra melhorar o shape dos soldados. Aqui tem pouca comida, 45 dias, esse cara tá fodido. Esse cara não tem comida pra me enfrentar. eu tenho 47 dias, eu tenho mais comida que ele. Essa é uma narrow road, uma estrada, essa é uma wide road. Vem pra cá. Vamos lutar com todo mundo nessa estrada grande aqui. Ninguém vai vir pra cá não, né? O castelo aqui tá começando a ter gente, eu vou capturar esse território aqui. Esse cara tá fodido, não tem como marchar. Eita! Tem como marchar sim. Vamos ver se a gente consegue ocupar aqui. Ah, já era. Beleza, a gente deu aquele haras, besta, mas deu. A gente afetou o cara negativamente. Ó, a comida do cara indo embora, galera. Eu vou ocupar tudo aqui, os condados dele aqui, quero ver o que ele vai fazer. quero ver o que esse cara vai fazer. Vamos ocupar aquele condado ali, daquela região ali, do castelo Rinoy. O que você vai fazer, meu amigo? Tem 4 mil soldados aqui preparados para te matar, tem 5 mil aqui. Você tá fodido, qualquer coisa que vocês sentarem fazer, eu vou acabar com vocês, Otomo. Beleza, recuaram aqui. Aqui falta pouco para marchar também. Eu deveria capturar essa estrada daqui de trás, que é a estrada que eles usam para marchar, não deveria? Ou eu vou capturar essa daqui? Vamos capturar essa daqui, vamos começar a capturar os condados do maluco sufocar a economia do castelo, eles vão ficar sem comida. Opa! Esse cara vai tentar me atacar, eu vou brigar com ele. Mais um Hearsay, Akamatsu. Eu não quero saber desse clã não, velho, sinceramente. Vou ignorar, desculpa galera. Eu sei que vocês gostam que eu leia alguns Hearsays, mas tem uns que eu só não tem interesse. Sete mil soldados, já dá pra mandar uns caras pra cá, não dá? Deixa eu ver, dá pra mandar uns malucos pra porradaria aqui, cara. Vamos ver, ó, esse cara tá vindo pra cá, tá vindo pra cá tomar essa região daqui, ele vai apanhar. Acho que eu já posso cercar aqui. porradaria vai estancar aqui. Vamos lá. O castelo vai ser nosso aqui, acabou. Uma vez que eu tomar essa montanha aqui, eu vou dar a volta, eu vou acabar com os caras aqui, acabou. Pô, ocupei o condado. Vamos vir pra cá agora. Olha só, todo mundo marchando pra cima de mim. Vamos tomar, vamos tomar essa montanha aqui, vai ser nossa. Eu não vou desistir não. aqui tem soldado para um cacete, será que valeria a pena mandar eles atacarem alguma região? 7.600 de vida, 5.000 talvez seja bom vir aqui, editar, remover as defesas dessa região aqui, pronto. Agora não precisa mais defender o castelo ágata porque ninguém vai atacar o castelo ágata aqui. Eu poderia pedir reforços aqui, mas só depois que esse cara passar, só depois que esse maluco passar, esse cara vai chegar antes desse cara aqui. Por enquanto está tudo bem. Esse aqui vai vir por cima aqui. Todo mundo que está vindo por aqui vai ter que conquistar essas regiões aqui. Eu acho que eu consigo segurar aqui. caramba, sobrou só um condado impressão minha. Ah, estou capturando esse aqui. Tinha sobrado só dois condados aqui. Esse cara vai ficar sem comida se ele andar. olha lá, Soldier, o que que aumentou? A gente ganhou uma parada aqui. Aumento do limite de soldados. Ok. 3.000, 1.800. Esse castelo aqui vai arregaçar, irmão. Deixa eu ver como é que está aqui. Arrow Tower, os caras estão se defendendo bem aqui. Essas torres de flecha, para quem não sabe, Arrow Tower, elas viram Gunner Tower. Quando a gente começa quando a gente tem upgrades de arma, elas viram Gunner. Isso é bom demais. Vamos vir para cá. Esse cara aqui retorna para não morrer de fome. Eu queria ser amigo dessa tribo aqui, mas não vai rolar. Beleza, ocupa aqui, é nosso. Assim que eu ocupar aqui, eu vou cercar os aliados que estão vindo por ali. Eu não vou enfrentar o babaca do Otomo ainda. 20 dias para chegar ali. Ih, peraí, talvez valesse a pena brigar com esse cara aqui. Vamos ficar parado aqui, fica parado. Fica parado, aí a gente consegue chegar aqui e lutar com o maluco. Opa! já dá para lutar. Pera, não, mas ele vai juntar todos os soldados que ele tem ali, eu não quero isso. Eu não quero lutar contra todos os soldados que o cara tem. Ó, o cara está voltando para defender aqui, ótimo. Quando esse cara aqui sair, não dá para lutar ainda não? Peraí, o está acontecendo? Deixa esse maluco cercar aqui que a gente vê o que a gente faz. Clear farmland, isso aqui seria útil? Deixa eu ver. Vou ganhar mais soldado, vou colocar um daimyo para fazer isso. Vou colocar esse cara aqui, vai. Ah, não tem dinheiro, cara, droga. Como eu estou em guerra, não vou fazer isso, não. Eu vou precisar da grana. Esse cara aqui ocupando vai dar um belo de um trabalho aqui. Talvez eu deva recuar, hein? A batalha que a gente ia fazer aqui não foi possível por algum motivo. Vamos lá. Vamos cercar ele com dois exércitos aqui. Galera, conseguimos. A gente expulsou aquele exército pequenininho de perto dele. E o outro exército de seis mil foi para longe também. Acabou. É o fim do velho Yoshige. É o fim do velho Yoshige. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Let's go, Shimazo versus Otomo. É o seguinte, vem para cá, você, vem direto para cá, e o Takahisa vai direto em cima do velho ali. Bate. Bate. pegar o bônus de gunnery para poder matar mais soldado. Ó, Takahisa vem para cá. Você continua indo. Ajuda a capturar aqui. Agora que esse cara vai ser derrotado, a capacidade desse velho para fazer qualquer coisa vai diminuir para cacete, não vai? Beleza, ele mostrou uma abertura. E para cá você. Já chegou o cara ali para brigar. E para cá você. Vamos lá. Pronto, pinçamos ele aqui. Pronto, vamos tirar esse cara daqui. Vamos vir para cá. Aê, pinçamos o cara, se fudeu. Beleza, está morrendo. Aplicamos confusão no cara, ele está morrendo. Adeus, Yoshige. Adeus, Yoshige. Caralho, é o dano que ele deu ainda morrendo. Acho que a gente ganhou, não vou recuar não. Pronto. Se fudeu, Yoshige. Acabou. Vitória. Só vitória, maluco. só vitória nesse episódio. Nem parece que sou eu que estou jogando. Nem parece que é o mesmo mesengazinho dos outros vídeos. Beleza, acabamos com o cara aqui. Acabamos com ele na batalha do Castelo Ágata, acabamos com ele agora. Conseguimos honra. Pronto, acabou. Vem pra cá você. Esse daqui já pode recuar pra base também. Já tá vindo reforços de outro lado. Bom, galera, é o seguinte, vocês sabem, eu sei, todo mundo sabe, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio de Nobunaga's Ambition Awakening, nós vamos continuar com a nossa defesa do nosso território e conquista do que sobrou do território do clã Otomo. Obrigado por terem assistido e comentem aí, mano. Fui! Terem assistido Obrigado.